O crime aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira, 25 de setembro. A vítima passava por esta rua Sebastião Vieira, no bairro Maria Lúcia, quando foi surpreendida pelo seu ex-companheiro. Ele agarrou e arrastou até a sua casa, um trecho de mais ou menos 200 metros. E lá seguiram as agressões. Eu conversei com a vítima desse crime hediondo. Ela contou os horrores vividos e disse que agora espera justiça. Aí não teve bem, ele já veio engarrar meu pelo braço, esse lado de casa. Ele já pegou e falou comigo, vamos lá em casa, não precisa conversar com você aí. Eu falei, eu não tenho nada para conversar com você mais, não. E eu não quero conversar com você, porque eu sei que você vai levar o cara lá para judiar. Igual da última vez que ele quebrou minha boca e deixou eu amarrada nove dias e nove noites. E me usando, abusando e a única coisa que ele me dava era água e jogava na minha cara. E me puxando e eu pedindo às pessoas da rua que ele não deixasse. Que ele ia me bater, ele ia me matar. E ele falando com as pessoas que eu estava doida, que eu tenho problema de cabeça. E que eu e ele briga, que nós dois ia acabar começando a ir resolvendo. A mãe dele saiu de dentro da casa. Foi para a casa, acho que alguém da família dela. Porque ela já sabia que ele ia fazer covardia comigo, todas as outras vezes. Aí ele pegou e começou a me espancar. Levou eu para o quarto dele, deitou em cima da cama dele e começou a me espancar. Gritava, pedia socorro. E ele falava, só sem gritar, eu vou te matar. E ele pegou uma faca. E ele veio com a faca para me furar e eu consegui quebrar a faca da mão dele. Aí ele pegou e começou a dar morro em mim e falou que ia decorar meu rosto todo. Para que homem nenhum me quisesse. Mordeu o meu peito. Ele levou eu para dentro do banheiro. Fez eu tomar banho depois de tudo que ele tinha partido em mim. E levou eu para o quarto dele. Chegou lá e ele deixou eu na cama. E eu falei aquele que eu estava sentindo falta de ar. Que eu tenho falta de ar. Que eu não estava bem. Que ele não batesse em mim mais. E os policiais estavam para o lado de fora da casa e já estavam escutando. Aí foi na hora que ele saiu e foi para dentro da casa de novo. Aí foi na hora que os policiais bateram no portão dele. Ele perguntou quem é. Os policiais não respondem. Aí ele perguntou quem é. Os policiais continuam calados. Aí foi na hora que ele abriu o portão de 15. Eu não vi. Mas eu vi que comprou que ele abriu pelo barulho. No que ele abriu ele já fechou. Na cara dos policiais. Os policiais depois jogaram o portão no chão. Eu me envolvi com ele. Fiquei com ele duas semanas. Aí foi a primeira vez que ele bateu em mim. Quebrou meus dois dentes. Aí foi essa primeira vez aí. Que eu descobri. Aí ele deixou eu amarrada. Minhas duas feiras. Meus dois braços. E a minha boca lacrada com a fita. Como é que é o nome da fita? Uma branca assim. E secou. Aí eu fiquei nove dias ali. E a mãe dele sabia disso? Que você estava lá? Mas ela não podia te ajudar também, né? Ele pediu que a justiça possa julgar ele da forma que eles veem que ele pode ser julgado. Porque eu não desejo que eu passei para ser humano. Em Capelinha existe a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Que atende também mulheres do município de Angelândia. Vale destacar que a Lei Maria da Penha ampara a mulher vítima de violência física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. Independentemente da sua orientação sexual. A violência contra a mulher fere o princípio da dignidade da pessoa humana. E compete a cada um de nós auxiliar, prevenir e denunciar tal violência. As denúncias podem ser feitas via 181, com sigilo garantido, via 197, por meio do endereço eletrônico, delegaciavirtual.cides.mg.gov.br Ou presencialmente em qualquer delegacia de polícia. Quem presenciar uma mulher sendo agredida pode ligar também no 190 da Polícia Militar.